E aí, aproveitando, como hoje eu tenho consulta lá no postinho hoje, aí eu vou mostrar pra vocês. Tô aqui no banheiro me arrumando, minha consulta é 1h30, vou escolar aqui agora, aí eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou e vou ir mostrando pra vocês, eu vou escolar aqui e volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí